Sequência aqui, nós vamos mostrar pra você. Esta peça aqui vai estar vertical e a outra inclinada. Mostra aqui pra nós como nós fazemos pra fazer esse encaixe. Vamos lá. Isso, aí encaixa a peça aqui, ó. Encaixou, ó, encaixou. Olha lá. E ela vai fazer o encaixe. E aí nós vamos parafusar na parte de baixo aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tá vendo aqui? Nós vamos parafusar aqui e aqui, ribitar. Então, dessa forma, esta peça vai ficar assim conforme você está vendo. O ângulo de inclinação. Vamos demonstrar numa peça maior agora. Vamos lá. Isso. E aqui o perfil resolve. Vai lá na parte de cima, só pra fazer a demonstração. Isso. Ele vai encaixar lá. E nós vamos ter este perfil descendo. Vamos lá. E aqui nós temos, então, esta peça de aço galvanizado, ferro galvanizado. Nós vamos encaixar ela aqui, nesta parte do perfil. Ela vai encaixando aqui, ó. Então, aqui, ó. Encaixou. Então, dessa forma, esta peça aqui vai ficar inclinada. Mostra ela lá pra nós, ó. Estica a mão pra frente ali. Listo. Então, ela vai ficar inclinada. E vai receber esta outra peça, que é a peça que vai ficar aqui na vertical. Então, mostrando aqui, nós vamos fazer uma demonstração aqui na parte de baixo. Desce ela aqui, fazendo um favor. Isso. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Então, ela vai encaixar aqui, ó. Espera aí. Volta lá. Bem reto. Bem reto ali. Tem que estar reto. Isso. Bem reto. Tem que encaixar reto. Observe a planicidade deste aqui, ó. Deste aqui, ó. Isso. Reto. Alinha com este aqui, ó. Alinha com este aqui, ó. Isso. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Essa peça tem que estar alinhada aqui, ó. Ela não pode estar entratórica. Isso. Agora sim. Não. Ela ainda não está. Presta atenção. Essa peça com isso aqui, ó. Sim. Não, filho. O contrário. Isso aqui tem que estar reto. Essa com... Aqui, ó. Como que você vai entrar com ela? Ela está reta aqui. Aqui, ó. Tem que ser ela assim. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê a planicidade dela? Aqui, ó. Então, levanta ela aqui. Ela tem que vir aqui, ó. Entendeu? Entendi. Então, ela vai entrar aqui. Isso. Encaixa. Isso. E aí, ela vai encaixando. Vai. Vai encaixando. Isso. Encaixando. Vai. Isso. Encaixando. Isso. Encaixando. Vai, vai, vai. Isso. Ela encaixou. Perfeito? Isso. Aqui ela tem... Aqui tem o ângulo. Aqui que vai regular o ângulo dela. Agora, vamos colocar ela... Colocando para cima. Como... Como vai ficar isso aqui. Olha lá. Então, ali, ó. Esta peça. Olha aqui. Ela vai ficar em ângulo com essa outra aqui. Então, dessa forma, iremos fazer... Está demonstrado nos desenhos aí como nós vamos fazer. Então, nós vamos alinhar isso aqui na vertical. Alinha na vertical. Isso. Isso. E lá em cima... Nós vamos colocar o perfil resolve conforme você está vendo. Então, ao invés de colocar a calha aqui embaixo, nós iremos fazer um quadro fechado. E aqui, nós vamos colocar o nosso perfil resolve na parte de baixo. Exatamente. Então, está aqui uma demonstração de como será o nosso invernadeiro. O nosso jardim de inverno aí. Vai ficar muito legal. É isso aí, pessoal. E aí, nós vamos colocar a calha aqui embaixo.